Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, essa é uma novidade bem legal que acabou de chegar no Banco Next. A partir de agora, clientes do banco já podem fazer pagamentos usando o aplicativo de rede social WhatsApp. Isso mesmo, gente! Assim como o Nubank e também o Umpa Secred, já é possível enviar dinheiro do Banco Next per WhatsApp. E hoje vou mostrar para vocês como fazer isso. Primeiramente, é preciso que o seu app do NET esteja atualizado e o app do WhatsApp também. Sem esquecer, né, gente, que o Facebook também precisa estar atualizado, tá? Pois a opção pagamentos tende a aparecer no app do WhatsApp. Nesse vídeo, vou fazer um pagamento usando esse novo método e vamos ver se vai funcionar corretamente. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, recentemente o Banco Central liberou a funcionalidade de pagamento pelo aplicativo WhatsApp no Brasil. Tua novidade permite que os usuários do aplicativo de conversa mais popular do Brasil enviem e recebam dinheiro sem burocracia. A novidade ainda não foi liberada para todos os usuários. Eis que na última versão do aplicativo do NET, o Banco Digital do Bradesco anunciou a integração. Após ter uma conta verificada no Facebook Pay, o usuário do WhatsApp poderá enviar e receber pagamento sem burocracia, dependendo da finalidade. Ainda é tudo de graça, tá gente? E agora, vamos testar esse serviço e ver se realmente funciona. Primeiramente, você deve abrir o WhatsApp e verificar se a opção pagamento está disponível. Depois, abra o app do NET. Então, depois de você verificar que o seu aplicativo do NET está tudo ok, tá? Você vai vir no WhatsApp, vai clicar aqui em configurações, certo? Se o seu WhatsApp estiver atualizado, vai aparecer a opção pagamentos, beleza? Você vai clicar nessa opção, tá? Aqui você vai cadastrar um meio de pagamento, né? Eu já tenho aqui cadastrado. Essa configuração é feita agora no Facebook Pay, tá gente? Vai clicar aqui, tá? Na opção cartão, Facebook Pay aqui. Vai clicar em cima, certo? E vai pedir para adicionar forma de pagamento. Eu já tenho aqui o Nubank e tenho o OpsiCredit, né? Já cadastrado. Então, vou cadastrar outro cartão. Vou clicar em adicionar forma de pagamento, beleza? Aqui vai pedir para mim digital, o número do cartão, a validade e o código de segurança, tá? Então, depois de você cadastrar o cartão, gente, é preciso você verificar, tá bom? Você clica em verificar agora, certo? Agora já tem que fazer contato com a aplicativa do Banco Next, tá? Aguardar um minutinho, né? Uns momentos aqui, enquanto ele faz essa verificação. Estando tudo ok, já vamos lá, já vai, você já vai poder fazer pagamento aí, usando, né? Aqui está perguntando, verifica o seu cartão, usar o app do banco ou ligação? Vamos usar o app do banco, tá? Clicar em avançar, continuar, tá? Abrir. Vamos lá. Li a seita dos termos, você deve fazer isso. Clicar em continuar, ok? Vamos aguardar, mais um pouquinho. Cartão ativado, você já pode usar o seu cartão Next para pagamentos no WhatsApp. Vamos parar para o app WhatsApp, né? E vamos aqui fazer um pagamento, né? Certo. Ok. Dá ok aqui. Vamos, novo pagamento. Certo. Escolher aqui, um realzinho. Vamos testar, né? Pô, aí, chegamos, R$100, um real. Teste. Ok. E aqui aparece a opção do cartão que eu já tenho aqui, que é o Facebook Pay, né? O melhor que é o Nubank. Clicando aqui em cima, aparecem as outras opções, né? Vamos no cartão múltiplo Visa aqui, certo? Vamos pagar. Certo. Vamos aguardar, né? Face ID ativo. Prontinho, já foi feito o pagamento, tá, gente? Viu que bacana? Então, tem toda a segurança, né? Precisa, para poder funcionar, precisa ter o Face ID, ou então, através da sua senha, tá? Então, é bem fácil, bem rapidinho aqui para você fazer esse pagamento, tá vendo? O pagamento já deve estar na conta bancária da pessoa, no caso do meu esposo, né? Então, o dinheiro já está lá. Então, funcionou perfeitamente, tá, gente? Mais um serviço que veio aí para facilitar a nossa vida, né? E, pelo jeito, até por enquanto, está seguro, tá? Então, você pode fazer aí essa transação tranquilamente, porque você não vai ter dor de cabeça, beleza? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Mais essa opção aqui, do Banco Next, né? Eu agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.